Existe algum registro de no passado as pessoas já terem falado sobre masturbação, não pornografia, especificamente porque não existia? Porque eu sei que as religiões já falavam de uma forma mais moralista e sem explicação que é ruim se masturbar. É pecado. É pecado, exato. Então, alguma ideia do certo eles tinham? Sim. Qual é a origem? A pergunta é existe algum registro além desse do é pecado? Ou isso é uma coisa recente, começou agora? É uma coisa moderna? É moderna, com certeza não é. Achei até interessante essa comparação com o cristianismo, porque eu não sou cristão, mas eu respeito muito essa ideia de não cometa adultério. Isso é pecado. Porque, no fundo, se você cometer adultério, que no mundo pós-moderno é 100% consumir pornografia, isso é adultério. Sinto muito. Você, tipo, namora, tá casado, você, tipo, assiste, isso é adultério, cara. Isso é traição pra mim também, saca? E se você, tipo, analisar histórias da Bíblia como Epifésio, onde você tem lá o rei Davi, que no dia da batalha do exército dele, em Israel, ficou em casa. Ao invés de ir pra guerra, ficou em casa. Ele olhou da janela e viu uma mulher nua, cara. É maravilhoso. E ele, obviamente, não deu uma olhadinha e seguiu a vida. Ele cometeu adultério. Se envolveu sexualmente com ela. E mandou ainda matar o general do exército dele, cara. E se você transferir isso pra realidade, você mesmo pode ser Davi, cara. E, lógico, não seja Davi. Você precisa ir pra batalha. Ou seja, você precisa seguir seu propósito e realizar seu trabalho. Se não, você vai cometer adultério, porque é o caminho mais fácil, cara. Você é um animal, você é um primata, você sente o desejo de produção e você precisa canalizar isso. E, recentemente, comecei a falar mais sobre propósito, porque, na minha visão, é a coisa mais poderosa que, tipo, elimina a recaída de vez. É você ter um propósito digno, nobre. Ter o que fazer. Ter o que fazer. Não existe aquela frase? Tempo livre é a oficina do diabo. Por quê? Porque a sua mente foi feita pra te fuder, cara. Esse é o grande embate, né? É que a gente tem esse primata dentro da gente e, ao mesmo tempo, a gente tem essa consciência que consegue visualizar tudo isso e é aí que vem a contradição e é aí que vem a dor, a resistência, que tu começa a tentar combater esse macaco que tá aqui dentro e, às vezes, ele ganha, às vezes, tu ganha e isso é uma... Essa é a briga eterna que a gente vai ter até o fim da vida. Exato. Tentando controlar esse macaco. Exato. O desejo sexual é uma coisa muito potente. Essa história é muito boa. O cara viu a mulher e a vida dele mudou naquele momento. Mudou. Ele foi punido, né? Apesar de ser reiki. Foda-se. Entendeu? Isso é inaceitável. Porque, tipo, Deus te pune. E essa é a moral da história. Deus te pune, cara, se você não seguir as regras. E o Estado, com certeza, vai te punir porque o sistema é baseado, por exemplo, nos 10 mandamentos de Deus. Se você analisar, tipo, a democracia com os mandamentos. E essa é a consequência, então, cara. Você vai sofrer, saca?